Antes de começar esse vídeo, quero avisar pra vocês aí que quem não viu os meus dois últimos vídeos aí de guia de pistola e de configurações de mira, vá lá e assista galera, meus dois últimos vídeos ficaram da hora pra caralho, bora pro vídeo! Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o BitNall, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e galera, hoje é um vídeo aí que eu vou dar algumas dicas aí pra vocês sobre como avistar os inimigos, como achar os inimigos no mapa, né? Normalmente você começa a tomar tiro e não sabe da onde tá vindo esse tiro, né? Ou muitas vezes você passa o inimigo despercebido pela sua visão, aí você sem querer acaba não vendo o inimigo e eu vou passar algumas dicas que possa corrigir isso pra vocês. Então galera, a primeira coisa aí que eu posso dizer pra vocês que ajuda mesmo, né? Eu já falei isso num outro vídeo aí, é as suas configurações galera, você deixar as configurações todas bem certinhas. Você vem aqui, né? Em configurações, aqui em configurações, settings, né? Eu vou botar em português, né? Porque eu sei que a maioria joga em português, então eu vou botar em português aqui. Aí o que que você faz galera, aqui mesmo nos gráficos das configurações, você desce aqui embaixo e aí vai tá, né? Todas as configurações. O que que você faz? Você bota tudo no muito baixo galera, deixa tudo no muito baixo. Aqui, o primeiro deixa tudo no muito baixo, né? Muito baixo, aplicar, ele não tá mudando cara. Mas é assim ó galera, deixa tudo isso aqui no muito baixo e o que que você faz? Você vai deixar duas coisas no médio, que é isso aqui, né? Que é o anti-aliasing, anti-mascarar a identidade, anti-aliasing você deixa no médio, não sei porque eles botam essas traduções retardadas aqui que não tem nada a ver. E também a vegetação galera, você bota no médio também. A distância de visão eu já expliquei também naquele outro vídeo que não adianta nada você colocar no ultra, que você não vai ver os cara mais longe nada. Você pode deixar no muito baixo que você continua vendo todo mundo igual, da mesma distância. Então, tem que cuidar sempre pra deixar essa aqui que é o anti-aliasing e vegetação aqui no médio. Aqui ó, vou entrar aqui numa partida pra vocês darem uma olhada como é que é. Então galera, voltei as configurações um pouco de longe ó mano. Dá pra ver que dá pra ver os caras de longe bem de boa ó, os malucos lá, tudo no respawn lá no meio lá, dá pra ver os caras bem de boa ó. O problema mesmo é que aqui a gente tá sem alguma arma pra dar algum zoom ou alguma coisa assim ó. Mas não fica desfocado ó, as árvores galera, de longe, elas ficam com bastante espaço entre elas pra você ver os inimigos né ó. Fica com bastante espaço e isso acaba sendo um ponto muito bom galera. Esquecendo galera, mas pra você ver também, todo mundo, outro requisito é a escala do ecrã aqui que se localiza nessa barrinha que vai de 70 a 120. O meu aí no vídeo tava em 99 e eu esqueci de falar galera, você tem que pôr em 100, você tem que deixar em 100. Você vai perder alguns FPS se você joga com ele aqui em 80, 90. Mas você vai perder visibilidade quando você bota em 80 ou 90. Ou seja, se você quer visibilidade né, identificar inimigos de longa distância, coloca isso aqui no 100. O meu tava no 99, mas coloca no 100 galera, que aí fica 100% a sua visão aí de longe. Galera, a segunda dica é sobre consciência situacional galera. Mas o que significa isso? Isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer um, que na verdade todo mundo já tem um pouco dela desenvolvida. Mas não sabe o que é até hoje. Consciência situacional pode ser vista em humanos normais como os nós. Como por exemplo, quando você está dirigindo e consegue prever o movimento dos pedestres. Ou por exemplo, os movimentos dos outros carros. Você sabe que quando tem um quebra-mola lá na frente e tem um carro na sua frente, você sabe que esse cara vai começar a andar devagar, devagarinho. E começar a frear pra passar o quebra-mola bem devagar. Ou seja, você consegue prever isso e você também consegue prever os pedestres. Por exemplo, quando alguém atravessa a rua rapidão fora da faixa de segurança, você consegue prever que ele vai passar o mais rápido possível. É mais ou menos isso. É o ato de você prever e conseguir analisar as situações rapidamente do presente. Existem alguns aspectos para que você consiga treinar a sua consciência situacional dentro do jogo do pub galera. A primeira coisa é a sua observação. Um exemplo para você treinar a sua observação é por exemplo, ficar olhando para aquelas imagens que tem um monte de coisa embaralhada e você tem que achar por exemplo, um urso no meio dos cachorros. É mais ou menos assim que você treina a sua observação, você tem que treinar o seu sentido de conseguir perceber as coisas diferentes. Que é no caso dentro do jogo, o jogador se movimentando. Outro aspecto para você melhorar a sua consciência situacional é conseguir memorizar bastante galera. Exatamente a sua memorização. Como por exemplo dentro do pub, como isso pode ser aplicado. Nada mais nada menos do que jogando e conhecendo o mapa galera. Exatamente. Pois se você conhece cada detalhezinho daquele mapa, você vai estar completamente familiarizado com ele. Você vai saber quando há alguma coisa de diferente acontecendo. Como por exemplo a presença de outro jogador ali no mapa, fazendo barulho longe ou sei lá. Por exemplo quando você ouve um tiro muito longe, você sabe que está vindo da direção 180. Você sabe lá, você já tem o conhecimento prévio daquela região e se houver algum movimento naquela região, você vai conseguir identificar rapidamente. Pois você conhece o mapa com toda a sua memória, ele está bem claro. O terceiro aspecto para você ter uma consciência situacional galera, é você saber o que está procurando. É você estar focado naquilo. Como por exemplo, você tem que colocar na sua cabeça o que está procurando e em seguida fazer com que essa informação faça sentido na sua cabeça. Como por exemplo, eu estou procurando inimigos aqui. Tem 10 vivos e a safe está pequena, você está procurando inimigo. Ou seja, você tem que colocar na sua cabeça que o que você quer procurar não é item e sim inimigo. Você quer procurar movimento, você quer procurar barulho, você quer identificar aonde os inimigos estão presentes galera. Ou seja, é você estar focado naquilo. Não sei se vocês já perceberam, mas todos os pro players galera aí em streams, eles sempre ficam focados em momentos finais de jogos. Eles não ficam procurando itens. Eles se focam em procurar inimigos e ficar sobre eles. Se sair na vantagem sobre seus inimigos. É isso que eles colocam na cabeça e essa é uma coisa que eles já vêm praticando e nós pessoas normais ainda não. Um exemplo muito bom de consciência situacional galera é o filme A Identidade de Bernie. Eu vou mostrar para vocês aí uma cena e fica aí uma dica de filme aí do Beatdown para você assistir. Um filmezinho muito bom e o Bernie ele tem muita consciência situacional. Fiquem com o trecho. Tudo bem. Como quer fazer isso? Precisamos de 35 segundos. Preciso que alguém que eu conheça me acompanhe. Quem? Tinha uma moça em Paris. Ela fazia parte do programa. Ela cuidava da logística na... Alexander Strassi em 30 minutos no Relógio Mundial. Manda ela sozinha. 20 segundos. Dá o seu celular a ela. E se eu não achá-la? É fácil. Ela tá de pé ao seu lado. Então galera se você conseguir reunir aí todas as dicas aí que eu passei para você. Se você começar a treinar aqueles três aspectos ali que eu trouxe aqui para vocês né. Que seria a observação, a memorização do mapa né. E também focar no seu objetivo. Se você conseguir treinar essas três coisas. Ajustar as suas configurações aí de gráfico aí para que você consiga ver seus inimigos melhor. Eu tenho certeza galera que você obterá bom resultado aí na questão de visualização dos seus inimigos aí. De achar inimigos. De estar situado melhor no mapa e de saber a localização dos seus inimigos também galera. Tenho certeza absoluta que você terá resultado. Então galera se você gostou aí dessas dicas aí que eu trouxe para vocês aí de visualização melhor no mapa. Eu sei que esse vídeo pode ter ficado um pouco grande. Mas se você gostou dele galera não se esquece de deixar o like e de se inscrever no canal já galera. Que me ajuda muito. Me ajuda de coração mesmo. E também galera não se esquece de dar aquela força assistindo meus outros vídeos. Tem vídeo de guia de SMG, guia de sniper. Tem guia de como dar tiro de AR aí. Tem guia pra caralho e do PUBG. Pode se desfrutar aí de todos os vídeos do Beatdown. E é isso aí galera. Então eu já vou indo. Um beijão galera. Um abraço. Valeu. Fui. E aí Fui. 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 Amém